O Instituto Brasileiro de Ouro e Vicultura quer a escolha consciente do consumidor na hora de adquirir o produto. Por isso, está reforçando a campanha Azeite Virgem Não é Azeite Extra Virgem. Não se deixe enganar. É a pauta do esclarecimento, é mostrar ao consumidor que ele tem duas opções, consumir um azeite de primeira categoria ou de outra categoria. Hoje temos informações oficiais do Ministério da Agricultura que reporta dentro das análises sensoriais irregularidades e mais de 80% das análises feitas. Então isso é um forte indício que precisamos regular esse mercado, que o consumidor tem o direito de saber o que ele está consumindo. 46 amostras foram analisadas após coletas nas regiões de fronteiras. 84% delas estavam sendo comercializadas como azeite de oliva extra virgem, apesar de não atenderem os padrões. Para justamente chamar a atenção para essa qualidade, para essa diferenciação que nós temos no Rio Grande do Sul. Não podemos deixar e não podemos admitir que seja vendido em grande escala, como está acontecendo atualmente no nosso país, azeites importados com uma denominação equivocada. O Rio Grande do Sul já conta com mais de 70 marcas de azeites. Em alguns locais, a produção neste ano de 2023 deve superar 10% comparando com o ano passado em termos de olivais. Qualquer tipo de irregularidade na distribuição e na produção pode gerar prejuízos para todo o mercado produtivo. A legislação está sendo cumprida pelo Ministério da Agricultura, uma legislação eficaz, o que falta aí é informação e também mais estrutura para a fiscalização dos próprios agentes. Isso nós estamos pleiteando junto aos deputados estaduais, deputados federais, que possam dar uma sustentação e dessa forma organizar a cadeia. Somente em 2022, o azeite extra virgem brasileiro recebeu 130 premiações. Em todo o país, cerca de 100 municípios elaboram o produto. Nós temos tido um aumento de área plantada, nós temos tido um aumento de propriedades que se dedicam à olivicultura e, consequentemente, nós estamos tendo um aumento na produção de azeite de oliva no Rio Grande do Sul, que, por sinal, é um azeite espetacular. Independentemente do produtor, o azeite gaúcho tem um traço de frescor e de qualidade que o distingue dos demais.